Boa tarde, galera. Vou ler um texto aqui, depois vou explicar, falar algumas coisas sobre o que consenha esse texto sobre a participação da mulher na Revolução Cubana. Nas profundidades da Revolução, as mulheres desempenharam o papel crucial, contribuíram para moldar o curso da transformação social. Vamos explorar alguns exemplos notáveis, como Yate, Santa Maria, Mebel, Hernandes, Céder Chances e Vilma Espín, todas partes do Movimento 26 de Julho. Tornando-se símbolos da participação feminina na Guerra Revolucionária. Elas enfrentaram bravamente os desafios e contribuíram para a expropriação da burguesia, consolidando o caráter socialista da Revolução. O Pelotão de Mulheres Revolucionárias, conhecido como Las Marianas, homenagem a Maria Granales. Granales, uma combatente pela independência de Cuba no século XIX. 13 mulheres revolucionárias estavam na linha de frente do exército guerrigueiro, levando remédios, armas e alimentos. Elas personificaram a coragem e a determinação das mulheres cubanas na luta armada. Além das figuras emblemáticas, milhares de mulheres anônimas, trabalhadoras e camponesas também lutaram incansavelmente pela Revolução. Elas foram as protagonistas da primeira Revolução triunfante no continente americano, garantindo direitos sociais que nenhum Estado capitalista poderia oferecer. até hoje, até hoje, as mulheres. A Revolução Cubana não apenas mudou o curso da história, mas também abriu caminho para a emancipação das mulheres, desafiando as concepções machistas e patriarcais. Elas permanecem como um exemplo inspirador de resistência e transformação. Ou seja, para além dessas mulheres que o texto descreve, eu posso citar a mulher do Tcherevara, que foi uma das militantes da guerrilha armada também, que, após a Revolução ser constituída no poder, ela passa a trabalhar no centro, sobretudo depois da morte do seu marido, como presidente do Centro de Estudos Tcherevara. E ela foi pai e mãe dos filhos que ela teve com Tcherevara. e ela foi uma combatente exemplar do movimento 26 de junho. Assim como todas essas mulheres que aqui citei, lendo esse texto. Ou seja, a Revolução Cubana, além de ser a primeira revolução do continente, revolução socialista do continente sul-americano, aliás, latino-americano, também foi a primeira revolução que teve participação maciça das mulheres, aproveitando a questão da participação, da ideia da participação da mulher nos movimentos operários. mas eu tive por objetivo trazer esse vídeo para vocês terem uma ideia de como a mulher foi importante. Tanto é que existem mais, existem, por exemplo, membros do Congresso do Partido Comunista Cubano, tem um grande número de mulheres dentro do partido. Dentro do partido. inclusive a médica, a lei da Guevara Marte é filiada ao Partido Comunista, embora não precise necessariamente ser filiada a um partido, por uma pessoa ser deputada, deputada nacional do Partido Comunista Cubano. apenas ser cubano e ser membro de alguns sindicatos dentro do território e ter capacidade adequada para se tornar membro do partido, do Congresso do Partido Cubano. que, aliás, o partido é o nome só da burocracia que governa Cuba. Por isso que se diz que Cuba é um governo democrático unipartidário em que a democracia é exercida pela ideia de que os próprios sindicatos podem indicar membros para os departamentos locais das províncias e também membros por o Congresso do Partido Comunista, que tem por sistema político o parlamentarismo, o semipresidencialismo, em que até esses dias estava no poder o presidente do Conselho de Ministros, ou primeiro-ministro, e secretário do Partido Comunista Cubano, Mia Lias Canel Berúrias, que atualmente ocupa tanto o cargo de primeiro-ministro como o cargo de presidente, equivalente ao presidente da INE e também o cargo de chefe das Forças Armadas Revolucionárias Cubanas. Mas, nesse caso aqui, é pertinente falar, lembrar desse batalhão das Marianas, que é em referência a uma das mulheres que lutaram na luta de independência de Cuba com relação à Espanha. E é isso aí, um pouco sobre a participação da mulher na Revolução Cubana. E é isso aí, ai que não resta, pero sem perder, a ternura jamais, hasta la vitória siempre, a ser a revolución, que no nosso caso é uma revolução em prol da educação de qualidade, que espova, tanto precisa e merece, para finalmente nos libertarmos do bolsonarismo, já que nos libertamos do Bolsonaro. E é isso aí, galera, tamo junto nessa luta e hasta la luego e bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que assisti esse vídeo, que daqui a pouco postarei no YouTube. e aí e aí